O sol de outono, as folhas a cair, a minha voz baixinho soluçando, os meus olhos em lágrimas, beijando a terra, e o meu espírito a sorrir. Eis como a vida vai passando em frente ao seu fantasma. Eu fico a ouvir silêncios de minha alma e o ressurgir de mortos que me foram sepultando. E fico mudo, estático, parado e quase sem sentidos, mergulhando na minha viva e funda intimidade. Só a longínqua estrela em mim atua. Sou rocha harmoniosa, a luz da lua, petrificada esfinge de saudade. Teixeira de Pascuais. Tristeza. Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop 18090, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão.